8 Benefícios da Banana que nem todo mundo sabe As bananas são deliciosas e a boa notícia é que essa não é a única qualidade. A banana também é rica em nutrientes essenciais para a saúde e ainda proporciona benefícios para a digestão, saúde do coração e níveis de açúcar no sangue, podendo ser encontrada em diversas espécies como a banana prata, banana ouro, banana maçã, banana nanica, banana roxa, entre tantas outras. A banana é um daqueles alimentos super versáteis. A fruta, além de muito saborosa, pode ser consumida sozinha, usada em diversos tipos de receitas e vitaminas e doces, ou como substituto de outros ingredientes, como o açúcar. Por ser rica em vitaminas e minerais, a banana traz diversos benefícios para a nossa saúde e é considerada um super alimento. Ela também é muito prática e fácil de transportar, além de estar disponível o ano inteiro. Se você quer saber um pouco mais sobre os benefícios dessa fruta, vem conferir. Além de ser uma das frutas mais populares do Brasil, além de gostosa, é versátil, permitindo que você crie diversos pratos doces, salgados e veganos, trazendo muito sabor para o seu dia a dia e, é claro, benefícios para a sua saúde. Número 1. Ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue. As bananas são ricas em dois tipos de fibra, a pectina e o amido resistente. Essas duas substâncias ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue. Além disso, as bananas têm um baixo índice glicêmico, medida de 0 a 100, que qualifica a rapidez com que os alimentos aumentam os níveis de açúcar no sangue. Enquanto o valor glicêmico das bananas verdes é de cerca de 30, as bananas maduras apresentam um índice glicêmico em torno de 60. Isso significa que o consumo de bananas não causa grandes picos nos níveis de açúcar no sangue em indivíduos saudáveis. No entanto, isso pode não se aplicar aos diabéticos, que deverão evitar comer bananas muito maduras e monitorar cuidadosamente o nível de açúcar no sangue. Algumas pessoas que possuem diabetes apresentam resistência à insulina, arriscando, a pior da doença, a sua evolução no tipo 2. O consumo regular da banana pode auxiliar nesse caso, por conta do amido resistente que ela possui. Mas lembre-se que é importante consultar um nutricionista para incluí-la na dieta de forma segura. Número 2. Bananas melhoram a digestão. O consumo de fibra dietética, carboidrato não digerível presente em alimentos derivados de vegetais, tem sido associado a muitos benefícios para a saúde, incluindo melhora na digestão. Uma banana de tamanho médio contém cerca de 3 gramas de fibras, que são compostos por pectina e amido resistente, como já mencionado. Porém, quanto mais madura, menor a quantidade de fibras. O amido resistente da banana não é digerido, por isso chega no intestino em sua forma integral, servindo de alimento para os micro-organismos benéficos da flora intestinal, também conhecidos como probióticos. As fibras presentes em grande quantidade na banana ajudam a regular o sistema digestivo, além de evitar a constipação intestinal. E além disso, o potássio ajuda a combater casos de diarreia. Número 3. Prática nutritiva. Além de muitos benefícios nutricionais, a banana é uma fruta prática e rápida de incluir na dieta. Pode ser consumida pura no almoço, como lanche ou sobremesa, com um iogurte, granola, smoothie e vitaminas. Há também como incluí-la na refeição assada ou frita, com farinha compondo a massa de panquecas e bolos. A fruta possui muitos pontos positivos e não pode faltar na sua casa, mas o seu consumo deve ser moderado como qualquer outro, principalmente se você tiver alguma doença crônica. Ela também está disponível o ano todo nas feiras e mercados. Tem um preço que cabe no bolso e raramente é cultivada com o uso de agrotóxicos, ou seja, só vantagens. Número 4. Ajudam a perder peso. As bananas são aliadas de quem deseja perder peso, de modo saudável. Para começar, uma banana média contém apenas 100 calorias e ainda consegue ser nutritiva e forrar o estômago. Comer fibras de origem vegetal tem sido associado a menor peso corporal e perda de peso. O amido resistente inibe o apetite e as fibras auxiliam no bom funcionamento do intestino, o que, junto com uma dieta equilibrada, ajuda na perda de peso. Você pode facilmente substituir uma refeição leve, como brunch ou café da tarde, pela própria fruta ou por uma vitamina de banana. Antes da gente continuar, preciso apresentar o meu guia prático para hipertrofia. É um método validado para ganhar massa muscular 3 vezes mais rápido. O link para o guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 5. É importante para a sua saúde cardiovascular. A banana também possui substâncias importantes para manter a saúde cardiovascular e o controle da pressão arterial. Ela tem quantidades significativas de potássio, que reduz o risco de doenças no coração, e magnésio, que mantém o bom funcionamento do órgão. Ela possui uma grande quantidade de potássio, importante para a saúde do coração, e controle da pressão arterial, reduzindo em até 27% o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Contém ainda uma grande quantidade de magnésio, que também ajuda a manter o bom funcionamento do coração. Alguns estudos indicam, por exemplo, que um número significativo de pessoas apresenta deficiência em potássio e, consequentemente, mais propensão para desenvolver doenças cardiovasculares, sugerindo a necessidade de adicionar alimentos ricos em mineral à alimentação do dia a dia. Além disso, quando consumida de duas a três vezes na semana, pode garantir a melhora da saúde renal e reduzir as chances de doenças dos rins. Esse benefício se atribui ao potássio presente no alimento. Número 6. Fundamental para quem pratica exercícios Um conhecido alimento dos atletas, a banana, por concentrar uma grande quantidade de minerais e carboidratos, contribui para reduzir dores musculares e câimbras, muitas vezes associadas à prática intensa de exercícios. É o que demonstram alguns estudos. Outros estudos, entretanto, apresentam resultados mistos e se dividem em relação à sua eficácia para esse objetivo. Embora todos concordem sobre a importância dela para a nutrição. Antes e logo após qualquer exercício, principalmente os de resistência. Com grande quantidade de minerais e carboidratos, a banana é um excelente alimento para os atletas antes ou depois dos seus treinos, pois reduz dores musculares que acontecem devido à prática intensa e prolongada de exercícios. Número 7. Contém antioxidantes poderosos. Frutas e vegetais são excelentes fontes de antioxidantes, e com as bananas não é diferente. Elas contêm vários tipos de antioxidantes, incluindo dopamina e catequinas. Esses antioxidantes têm sido associados a benefícios à saúde, como redução do risco de doenças cardíacas e degenerativas. No entanto, por causa da dopamina, é comum achar que a banana atua como um produto químico no cérebro, interferindo de modo positivo no humor. Só que isso não é verdade. A dopamina da banana não atravessa a barreira hematoencefálica. Isso significa que ela simplesmente age como um forte antioxidante. Além de ser rica em manganês, é um antioxidante e anti-inflamatório natural. O mineral auxilia na atividade cerebral e é um reconhecido agente para evitar doenças como a epilepsia e o Parkinson. Número 8. Bananas são versáteis e simples de adicionar à dieta. As bananas não são apenas incrivelmente saudáveis e elas também são um dos alimentos mais fáceis de adicionar à dieta. Elas fazem um ótimo complemento ao café da manhã. Você pode até usá-las no lugar do açúcar, quando estão bem maduras. Outro benefício é que as bananas raramente contêm pesticidas, devido à sua espessa camada protetora, que também facilita seu transporte para o lanchinho durante o dia. Além de ser uma ótima opção para lanches, fácil de transportar, pode ser adicionada a iogurtes ou cereais, consumida como smoothie e é apresentada como ingrediente a diferentes pratos, doces ou salgados. Além de todos os benefícios que ela oferece, raramente apresenta qualquer tipo de agrotóxico, já que conta com a proteção de sua casca, o que a torna ainda mais saudável. Número 9. Combate ao fumo. Se você deseja parar de fumar, pode ter a banana como um importante aliado. As vitaminas presentes em sua composição, o potássio e o magnésio, ajudam o corpo a recuperar e suprir a falta de nicotina no organismo. Número 10. Acabar com a ressaca. Por atuar diretamente no sistema digestivo, a banana acalma o estômago. Quando misturada a outros alimentos, como o mel e o leite, o efeito de alívio no dia após a bebedeira pode ser ainda mais eficiente. A dica é fazer uma vitamina de banana e mel ao invés de apelar para os remédios. Número 11. Disposição física e mental. A banana possui três tipos de açúcares naturais, frutose, sacarose e glicose. Isso faz com que os estoques de energia do corpo sejam regulados. Dessa forma, o cansaço físico e mental é reduzido. Número 12. Humor. Outro componente da banana é o triptofan, um aminoácido precursor da serotonina. Ele está diretamente relacionado aos processos bioquímicos de humor e sono. Assim, ela ajuda a combater problemas emocionais e também reduzir o estresse. Número 13. Recuperação muscular. A banana sempre foi famosa por ajudar a evitar as câimbras. Isso acontece porque essa fruta contém magnésio, que ajuda a relaxar os músculos e transportar energia e também auxilia a síntese de proteínas. Número 14. Anemia. A banana contém muito ferro, que estimula a produção de hemoglobina. Portanto, incluir o seu consumo na dieta é uma forma eficiente de ajudar a combater a anemia. Bônus. Quando a banana é verde, ela é rica em amido e amido resistente. Quando amadurece, o amido se transforma em açúcar. Por isso, mais de 90% da composição das bananas são carboidratos. E ela acaba tendo baixos níveis de proteínas e gorduras. Os açúcares da banana, sacarose, frutose e glicose, quando combinados com sua fibra, promovem grande energia ao corpo. Bônus. 2. Há opiniões contraditórias sobre se as bananas são boas para diabéticos ou não. É verdade que as bananas são ricas em amido e açúcar. Poderíamos esperar que causasse um grande aumento no açúcar no sangue. Mas, devido ao seu baixo índice glicêmico, as bananas não elevam os níveis de açúcar no sangue da mesma forma que outros alimentos. Claro, assim como com quaisquer alimentos ricos em açúcares e carboidratos, os diabéticos devem monitorar com cuidado seus níveis de açúcar no sangue após o consumo. Ou seja, o consumo da banana parece não ter qualquer efeito adverso grave, pelo menos quando consumido com moderação. Se você chegou até aqui, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os dias as dicas e novidades do corpo hipertrofiado. Até a próxima e fica firme!